O fim ainda vai esquentar um pouco. Eu já estou é com calor já. Suando. Já chega em casa com calor. Ligou a condicionada e eu fiz. Hum, lembro da música. Eu estou filmando, viu? Max, você posta esse daqui sem áudio. Por favor. Não posto nada sem áudio. Sem edição. Jovemzinho. Sempre. Jovemzinho. 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 Obrigado.